Gente, o próximo semifinalista veio da repescagem e o cara, todo mundo sabe, é um fenômeno. Quando ele pisa nesse palco, o bicho pega. Olha só o que ele já fez aqui nesse palco. Helena! E aí? Pronto para mais uma? Pronto, pronto, pronto. Pronto? Pronto, treinado. Agora vem cá, primeira vez você cantou pop, depois você mandou rock e hoje você preparou o quê? Um pop rock. Um pop rock? Você vai misturar os dois? Vamos misturar os dois. Boa sorte, querido. Valeu, vai lá, quebra tudo. O Paredão tá esperando o Heleno. Eu sou o Heleno e eu tô na semifinal do Canta Comigo! Além da voz maravilhosa, os looks dele são sempre lá fora. completo, meu amor. Esse aí, ó, o Heleno é um grande favorito. Da primeira vez eu cantei, não fiz todos cantarem comigo. E aí voltei para a repescagem, cantei, emocionei as pessoas, todos cantaram comigo. O Robson chorou! Eu me arrepiei desde a primeira nota. Eu tenho uma sensação de que eu tô criando meio que uma marca, assim, novamente dentro do rock, assim. Eu acho que essa coisa dos anos 80, que foi sempre algo que me contemplou muito, que me fez muito feliz. Eu tô tentando resgatar um pouco disso e trazer para as minhas apresentações. O palco não é tão mais assustador, as luzes não são tão mais assustadoras para mim. E rumo à final. Hoje eu resolvi, mais uma vez, seguir o meu coração. Canta comigo! Eu quero que ele siga o coração e mande outro sei quem é a repescagem. Será que ele vai te fazer chorar hoje de novo? Canta comigo! Eu vou começar por você Listen to your heart Nothing else you can do I don't know where you're going And I don't know why Listen to your heart Before I hear the voices That want you to be heard So much temptation But you can't find the world This is a magic Of beauty and spirit The wild and wiser Than the wind Listen to your heart When he's calling for you Listen to your heart There's nothing else you can do I don't know where you're going And I don't know why And listen to your heart Before Listen to your heart And listen to your heart When he's calling for you I don't know where you're going And I don't know why And listen to your heart Before You tell him goodbye I don't know who you're going to jail You tell him Oh, my God Of getting married before You tell him I don't know where he's going But uh, you'll be O fenômeno do Heleno faz os seis jurados cantarem com ele mais uma vez! O que aconteceu na primeira frase de que você estava nervoso demais, cara? Eu não sei. Eu acho que a gente vai se aproximando cada vez mais da coisa, né? E vendo que faz sentido, que você é potente, que é possível acontecer, e aí vai batendo uma responsabilidade, um medo, assim, eu acho que isso dá um tremelique, assim... Sabe o que é mais legal? É que isso mostra claramente que uma frase não define um talento, não define uma apresentação, não define o que esse cara é! Vamos começar falando com os nossos jurados, então? Igor Godoy! Tudo o que ele é, o que ele entregou, ele foi ele mesmo, não ouviu outras coisas, entregou com o coração, você é demais, meu preferido, você vai ganhar isso aí, cara! Te amo! Natália Canique! Eu sou sua fã desde a primeira apresentação, você canta com uma paixão tão grande, seus drives, seus agudos... Cara, eu acho que a gente tá diante do ganhador desse programa. Desculpa! Desculpa falar, eu acho que você, pra mim, você já é campeão. Parabéns! Cara, demais! Ana Mar, você que venceu a última temporada, é a nossa campeã, que que você achou da apresentação do Heleno, assim? Se fosse você contra ele nesse palco aqui, o que que iria acontecer? Ah, ia dar um trem líquido, como diz ele. Eu ia ficar meio nervosa. Assim, você é um artista completo, desde os seus looks até a sua autenticidade, é maravilhosa. A sua apresentação foi linda, achei que você estava muito nervoso, estava inseguro em alguns lugares, mas você entrega tanto o seu sentimento que passou abatido. Então foi maravilhoso, mais uma vez, parabéns! Gratidão! Gratidão! Heleno, então, mais uma vez, você cantou no dia errado! Aêêê! A nossa regra hoje é diferente, você sabe, quem emociona os 100 jurados, e a segunda vez que você faz isso, você fez na repescagem, foi direto pro pódio. Fez hoje na semi e vai de novo direto pro pódio para o primeiro lugar do nosso top 3. Bem-vindo ao game, Heleno! Vai com tudo pro primeiro lugar. Vai lá! Olha que loucura que vai ser essa semifinal, tá, gente? Duas apresentações, um 100 e um 99. Dá pra imaginar na galera que ainda vai cantar nesse palco?